Triste Que ninguém pode beber de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza, um avião Demais para um pobre coração Que para ter ativa é passão Só para me maltratar Triste é a viver na solidão Por que para ter ativa é passão Mушки no세 Totalmente Triste 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 Br чтоб Esses Triste A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL